Abertura Abertura 2x, 2x Que lê isso, professor? еф Ikim veach Que g 선택, rapaz WoA Vai, velho, vai, velho! Vai, velho, velho! Vamos lá, velho! Vamos lá, velho! É bom, gente! Eu achei bom! Sério! Eu acho que ele foi lá e... Pum, pum, pum! Às vezes, não tem joguinho e não puxa. Eu achei bom! O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ah, ainda foi buscar um Zetinho! Passei! Passei! Posso falar lá aquilo? Você hoje ou não é? Tranquilo! Como é que é? Está tudo! Depois de penaltis! Os penaltis! E esse começou agora, há pouco tempo! 5 minutos! Está 0 a 0! É verdade! Sinado! Perderita, Luar! Perderita! Oi, empen muted xié! Perderita de xié! Oh, vai! Você viu? Eu gosto do time desses, desses gajos de amarelo, que são organizados aí. O nosso jogo contra eles? Foi difícil. Vieram incompreensos na primeira bola. Mas foi quantos? Foi lá oito. O primeiro jogo gravou tudo. O primeiro jogo gravou tudo. Qual o primeiro jogo? Aqui? Não, só gravei o penalti. Só tenho foto. Vai vim até lá no YouTube. Mas eu vou passar para vocês, a cada é melhor. Passe para o Matheus. Pô, foi nem mal de gols agora. Pai, vai! 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Aplausos 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 Tem espaço pra jogar no chão, joga no chão, joga no chão, o espaço tem. Aplausos Vamos lá. 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 Amém. Amém. F constructive... bição diferente... SHOOTA! Pede o gol, mano! Puxou, 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 puxou pra trás. Eu achei que ele ia falar um zagueiro bom. Xuca! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá, tá o gato, Willi. Vamos lá. Agora milita 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 Marcos Vai milita Marcos 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 Chama a bola, Caio! Fanda a bola. Está a três igual o jogo. Está a três igual? Olha lá. O primeiro foi três igual também. Foi para penaltis. Eu sei, foi para penaltis. Isto é penaltis, não é? Não há problema nenhum. Sai daí, não vai não! Imagina, hoje os jogos acabarem todos decididos por penaltis. Estou fodido. É muito foda. Também já só falta mais um, que é o nosso. É. Boa do alheiro! Os carregados é muito bom. É bom, não é? Mas é daquilo deles? É a primeira vez que joga com eles. Eu já jogué com ele. Ele é da minha equipa e eles jogam muito bem. Dão-nos uma segurança lá atrás. É, não é? Então, joga a lateral direita e joga com ele. Depois entra com o meio campo. Mas quando joga a lateral, deu-me uma segurança. Os pés e não sei o quê. E a corte vai dizer penaltis. Tem que que seja penaltis. Dos outros é fixe, não é? E a dois é um é fixe. Sabes que nós na liga, na última liga que jogámos, aqui na nova liga, mas a última liga não, a última taça que jogámos, foi em Elfragido. E aquilo foi, nós estávamos a perder por dois, tipo a dois minutos do fim. Estávamos a perder por dois. Marcámos um golo. Eu já estava tipo a sprint, 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 sprint. Marcámos um golo. E tipo, aí agora, 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 jogada a seguir. Nós temos a bola e estamos no meio campo golo. 2-2. 2-2? Não. Estava tipo 4-2, ficou 4-4. E depois nos penaltis... Ah, e eu durante o jogo falhei um penalti. Depois, nos penaltis, eu não fiz a sumir. Não fiz a sumir. Pai, tipo, é coisa. É pressão? E perdemos os penaltis que houve um gajo que mandou a trava. E eu também mandei a trava no penalti, tipo coisa. E perdemos os penaltis. É fudido, não é? Ficou masia do caralho, fico. Especialmente porque nós, tipo, estávamos a perder por dois a dois minutos no fim. E fizemos aquele esforço mesmo final. E morreu na praia, estás a ver? E eu fiquei mesmo tipo... Pai, porque eu estava a fazer sprint. Bora, tem dois aqui, tem dois! E o mais foi o quê? Foi a Liga de Alfregido? Ah, foi a Liga de Alfregido. Ao domingo? Ah, era ao domingo a esta hora também. Mano, era elite? Não, não, não. Não era elite? Não, não era elite, não. Foda-se, a elite é fudida. Ei, Luan! Quanto tempo falta? Faltou nove minutos. Nove? Ainda falta. Já é, já é! A companhia, até o fundo, até o fundo, vai da lã! Abre, abre mais, abre mais! Abre mais! Aqui, da lã! Aparece, aparece! Abre, abre mais! Tchau, tchau! Padre, abre mais. Mais. Tambomia, dois, três, três, dois, três. Tchau! Abre mais! FoAM! Abre mais! Puta mais! Agora não. Bate. Esqueça essa bola! Ajuda ele! Eu tenho que voltar, menor! Você entrou agora, caralho! Porra, mano! Tem que voltar toda a gente, caralho! O cara vai me trocar no jogo lá, caralho! A gente fala que a gente está lá, caralho! Quem vem aqui dentro nós! Vem depois dos caixas deles que eu fiz. Vamos lá, vamos lá! Bate! Olha, olha, olha! Lá dentro, John! Lá dentro, lá dentro! Vija, John! Vija, faz! Ei! Vem Milito, vem Milito 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 Vem Milito Vem Milito Vem Milito Vem Milito Vem Milito Olha, eu penso que eu sou organizador! Eu penso que eu sou organizador! Vai pros pés! Vai pros pés! Vai pros pés! Vai pros pés! Tá te mirando! Quanto ele falta? Faltam dois. Dois minutos em mais. Com compensação? Com compensação? Acho que não vai ter muita compensação, mano. Do jeito que esse árbitro aí, acho que é sem compensação. Do jeito como ele tá aí, apitando tudo... Olha a bola! Olha a bola! A mulher melhor! Dois! Bora, bora, bora! Bora, Jhonny! É nossa, é nossa! É nossa, Jhonny! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Falta um minuto em mais. E aí, dá pra mais um ataque, ó! Calma! Um minutinho, tem calma, pô! Mais um ataquezinho! É tudo ou nada! Pra quê? Foi, Media! Sai do Patrina! Pra quê? Só pra ele! Percação, Ivana! Pode ir próximo dele? Vai! 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 Ai, tem não vai te deixar! Vai! Caiu! Caiu! Quando eu te nicho, ela tem ele Um minuto, um minuto.